Hoje a gente tava preparando aqui uma surpresa, rapaz, que ali vai dar certo, eu ajeitei, tava ajeitando ontem, se aquilo ali acontece hoje, eu botava esse canal abaixo! Olha, eu queria agradecer o convite do Evaldo lá dos amigos do Conselho, que tá com a nova roupagem dos podcasts, então vai ter dois, três tipos de podcast na semana, e ele vai fazer, vai convidar os canais de mídia independente, que fazem mídia independente do Ceará, então eu fui o primeiro convidado, eu estarei lá na terça-feira, às 19h, então não perca, terça-feira, às 19h, eu vou lá abrir o verbo, hein? Não tem papo na língua não, viu? Vou estar lá, cobrando, dessa diretoria imunda, tá? Providências, ou pelo menos que saiam, né? Que entregue o bonezinho, então eu estarei lá na terça-feira, às 19h, no canal lá dos amigos do Conselho, tá bom? E pedir pro pessoal dar like e se inscrever no canal, deixa só ir pros comerciais, é 15 segundinhos, Alisson, volta já! Vamos acalmar aqui o exame, tomar uma aguazinha! Somos a Artlatex, a marca de balões de festa com mais qualidade, versatilidade e variedade do Brasil. Nós temos uma extensa linha de produtos profissionais, em diferentes cores, tamanhos e formatos. Aqui, nós transformamos em celebrações e momentos memoráveis. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais. Ah, mas não se esqueça, a obra de arte é sua, e balão é a Artlatex. Deixa eu falar outro colaborador que ajuda o nosso canal, que é da Aurorense Parafusos. Parafusos em geral, porcas, barras roscadas, arruelas e rebites. Atendimento diferenciados, temos preços especiais para montadores. Se você quiser alguma coisa, ou revender parafusos, se você quiser comprar alguma coisa que tem condição, arruelas, rebites, buchas, chumbadores, tudo de obra e de parafuso, lá tem na Aurorense Parafusos, tá bom? Você pode ligar pelo 98103, 98103, 6533, ou 3484, 6533. Fica na Augusto dos Anjos, 1713, bom sucesso, capital. É mais um colaborador aqui, do Resenhando, e vai chegar mais gente, se Deus quiser, para ajudar. Eu queria agradecer também, aqui tem acessórios, e a morango doce do meu amigo Alisson. Eu queria que ele desce o peixe dele rapidinho, para a gente continuar com a nossa resenha, Alisson. Tem som. Tá? Tá me ouvindo, Carlinhos? Pronto? Tá. É que o teu teu tá mudo, pô. Melhorou agora? Eu tava falando? Mentira, eu fiz uma propaganda mudo? Não, tá ruim, tá ruim. Vai. Tá bom? Tá sem som? Tá sem som? Tá foda. Vai, vai, toca. Vai. Toca a live. Ai, meu Deus do céu. Falha no canal. Meu irmão, é praga da boleta e canela fina, como diz o Alain Neto. Deixa eu ver aqui se eu tô sem som. Vê o que o pessoal fala aqui. Tá sem som? O áudio tá muito ruim. Tá mesmo, galera. Eu vou resolver isso aqui, viu? Eu vou resolver isso aqui. Realmente não tem como ter audiência com áudio ruim. Eu prometo que nessa semana eu vou resolver. Tá bom? É, deixa eu ler aqui os comentários. Como é que tá? Dá pra ouvir pelo menos o som? Mesmo ruim? Dá pra ouvir alguma coisa, galera? Por favor. Tá me ouvindo, Alisson? Tá bom. Alisson, tu acredita ainda, meu irmão? Não. 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 Não acredito. Não acredita? Não. Eu acredito que o Ceará não cai. Eu acredito que o Ceará não cai. Não, é, não cai não, mas... O Ceará não cai. Agora me iludir com um acesso, depois de um banho e água fria desse, não, não acredito. É, eu já, eu já sou vacinado contra isso aí, é, do Horizonte no ano passado. Aqui, o jogo das mulheres, lembra, Carlos? O Ceará é humilhado. Ficou revoltado, né, tu? Entendeu? Eu entrei, eu tava viajando. Eu entrei revoltado na área. Então, eu já sou acostumado a esse tipo de coisa. Claro que hoje foi diferente. O Ceará tomou as rédeas da partida. Mas, no final, sempre é o mesmo resultado. O futebol, ele é bola na rede. Então, o modo de operando a diretoria é o mesmo. Então, não vai mudar. Não vem contratação. Vieram três jogadores numa janela. Tá aberto, ela vai fazer dois meses. Já vai fechar. E eles não vão contratar. O Léo Cundera não tem como mexer na estrutura física do time. Que isso aí é o melhor que esse time pode dar. E é isso aí. Eu acho que dá pro Ceará ali brigar pela oitava, sétima posição. Eu não acredito em acesso, não. Eu não sou tão iludido a esse ponto aí, não. Olha, o Sérgio Melo. O Carlos, o time é fraco. O torcedor do Ceará se ilude muito. Tá ouvindo meu áudio, não tá? Tá, tá bom. Guilherme Nascimento. O time não tem volantes nem zagueiro. Pessoal, vamos aqui agradecer aos colaboradores. Aurorense Parafusos, do meu amigo Bira. Ligue 8534846533. Tá bom? Tudo em parafusos. Arruelas, rebites, chubadores e muito mais. Olha, quiser revender parafusos, ligue para Aurorense Parafusos. Agradecer o meu amigo Marinho da Balões Artilatex. Agradecer a patroa da Morango Doce, do meu amigo Alisson. E daqui tem acessórios. E vem mais novidades por aí. Tá bom? Alisson, boa noite final. Eu queria agradecer mais uma vez. Estamos com o som ruim. Eu fico até desmotivado de fazer live com o som desse jeito, né? Mas se Deus quiser, quarta-feira vai chegar meu microfone novo aí. Vai ser show de bola. E a gente vai também... A gente vai ajudar você também com as configurações aí do seu. Que você comprou tudo novo, né? Tem tudo novo aí. Então vamos botar para funcionar. Para a gente dar mais qualidade aos internautas do Resenhando que merecem. Você em casa merece. Você que está voltando do estádio, merece. Tá? Mas vocês só não merecem esse time ruim aí que está acontecendo, né? Porque, meu amigo, vou dizer uma coisa. Estoutor do Ceará, desse jeito, vai para o céu direto, viu? Porque, meu amigo, é muita peia, Alisson. Como é que é, minha filha? Papai, o Ceará não ganha mais, papai? Rapaz, o pessoal, boa noite. Peço a desculpa aqui pela indignação da gente, mas isso aí é normal. Porque ninguém aguenta isso aí mais. Ninguém aguenta. A muleta do não dar certo. Ah, foi no final. Ah, eu acredito. Essa muleta eu não aguento mais, não dá para mim. Certo? Nós, peço mais uma vez, desculpa que não está aqui no pré-jogo. Botar as próximas lives. Fica o próximo jogo, Carlos. Quarta-feira, contra o CRB, lá em Maceió. Então, eu estarei aqui no pré-jogo, de forma completa. Estarei aqui. Certo? Provavelmente, lá em Maceió, com esse time que já vai desmotivado, eu já vou preparando aqui, que eu vou botar aquela parede de pressão aqui do lado do rolo. Vou botar o... Vou vir armado, para não morrer aqui, o Ceará não me matar. E eu tenho certeza absoluta que esse time aí, jogando dessa maneira, e sempre caindo as mesmas coisas, não sobe. Alisson, apareceu aqui um fã do Aroldo. Meu irmão, se você é fã do Aroldo, beleza. Mas respeite a minha opinião, tá bom? Pare de culpar o Aroldo P. Aí falou palavrão. Essa diretoria só traz é fogo, porque não tem dinheiro. Então, vai buscar da base, meu irmão. Isso não é desculpa, não. Vai buscar da base. A gente tem um centroavante, que eu tenho certeza, que no principal, a gente tem um centroavante igual o da base que a gente tem. O centroavante de referência, aquele que joga... Que é paredão, que fica lá fazendo a parede. Ninguém tem esse tipo de centroavante. E o que tem, vai embora. Mas você está satisfeito? Então, leva o Aroldo para casa. Vai, olha. Termina aí, meu irmão. Desculpa. Meu pessoal, então, boa noite. Estaremos aqui, certo? Contra o CRB. Eu espero que com vitória... Vai ter novidade na live aqui. Contra o CRB. Vai ter novidade. Então, minha palavra dessa vez vai dar certo, tá bom? Porque o negócio vai dar certo. Certo? Só espero que... Eu me foquei tanto naquilo ali, que não deu certo. E tu já imaginou eu aqui, Carlinhos, se perdendo daquele jeito ali. Porque foi o que eu mais falei. Foi. Carlinhos, se eu levar, do jeito que eu estou correndo aqui. E esse time apanhar, eu vou me indignar de tal maneira que eu vou aguentar. De defesa, o Ceará, mais uma vez, pipoca. Pipoca. A palavra serve. Pipoca. Sempre. Sempre isso. Sempre isso. O som só não está ruim ali, é porque eu estou com o microfone aqui. Estou segurando o microfone na mão. Porque se ele ficasse aqui no lugar dele, ele não estaria pegando som legal, entendeu? Mas eu já... Assim, do jeito que está? Está bom o som. Não, está bom. Porque está... Agora, e agora? É, fica um pouco... O alcance dele está muito ruim. O Francisco dizendo que ele não jogou mal, o Ceará. Eu também não achei de tão de mal, não. O problema são os erros e as falhas individuais. As falhas decisivas. O Ceará falha de forma decisiva. O Ceará dominou o jogo. Mas o que vale isso? O que vale é o resultado, infelizmente. Não adianta jogar bem todos os jogos e perder todos os jogos. Cai. Se jogar bem todos...